Olá, alunos do Paraná, tudo bem com vocês? Novamente aqui o professor Jefferson, interpretando para Libras a Francis, acompanhando a gente, mais uma aula de botânica para vocês. Olá! Metabolismo energético, endossimbiose e fotossíntese. Nossa, professor, que palavras cumpridas! Isso deve ser muito complicado. Claro que não, são só palavras grandes. Já te falei, em biologia, quando nós precisamos de muitas palavras para explicar algo, geralmente é criado um termo para isso. E que nós, biólogos, conhecemos esses termos, eles são super fáceis para nós. Você não precisa ficar decorando os termos, você precisa entender os processos. É bem mais importante do que gravar o termo e como se escreve corretamente. Tudo bem? Ah, mas eu gravei o termo para o professor nas outras aulas. Ótimo, um bônus, você está um passo a mais aí. Tranquilo? Não se preocupa com isso. Olha só, uma lâmpada, uma folha. Será que eu quis representar com aquilo, hein? Chega aqui, leia essa notícia comigo. Existem animais que fazem fotossíntese? Além da lesma, elísia clorótica, existe uma espécie de pulgão que realiza um processo semelhante, a fotossíntese. Quando os pesquisadores mediram os níveis de ATP dos afídeos, pulgões, responsável pela transferência de energia em seres vivos, os resultados foram marcantes. Os insetos verdes, com altos níveis de carotenoides, produzem significativamente mais ATP que os brancos, que são quase destituídos desses pigmentos. E aí, pessoal? Realmente eles fazem fotossíntese? Veja só. Esse estudo aqui, ele foi publicado no jornal da Universidade Federal de Minas Gerais. É um trabalho com uma ótima referência. O que está ali realmente é um fenômeno natural que acontece. Porém, o que é a fotossíntese? A fotossíntese é o processo pelo qual seres que têm um pigmento conseguem usar a energia da luz para produzir comida, alimento, combustível. E aqui na reportagem ele conta para nós o quê? Que é produzido ATP, carga na bateria. Lembra da aula passada que eu expliquei a diferença entre combustível e a carga na bateria? Quando eu comparei o corpo dos seres vivos com veículos híbridos, né? O motor a combustão que queima o combustível para carregar uma bateria. O que acontece com esses animais não é que eles produzem combustível, como as plantas fazem. E sim, eles carregam as baterias direto pela luz. Olha que interessante, pessoal. Então eles são muito semelhantes a isso que tem muito anúncio por aí agora. Aquelas placas solares, placas fotovoltaicas, que transformam energia luminosa em eletricidade. Então eles já convertem direto em energia. As plantas não. Uma bactéria que faz fotossíntese transforma essa energia luminosa em alimento. Para daí quebrar esse alimento. Esses animais não. Olha lá, eles já convertem direto em ATP. Eles viram aqui que os níveis de ATP são muito mais altos. Interessante, né? Mas se a gente considerar que fotossíntese é produzir energia pela luz, aí ótimo, a gente pode dizer que eles estão fazendo fotossíntese. Entendem? Vamos seguindo com a nossa aula de Biologia. Objetivos de hoje? Recarregar as baterias comendo batatinha frita. Não. Ser feliz. Conhecer quais seres realizam esses processos. Não é uma regra todo ser vivo realizar. Entender as etapas evolutivas da endossimbiose. Vou explicar em detalhes isso aqui. Fique calmo com a palavra. Conhecer os mecanismos e organelas da fotossíntese. Aí aquela parte para o seu bom rendimento escolar também. Estar com o caderno para realizar anotações. Está com ele aí? Utilizar os aplicativos e demais meios para tirar dúvidas. Aulas Paraná. O Google Classroom está usando. Está conversando no chat lá durante a aula, tirando suas dúvidas, pedindo para o pessoal que acompanha o chat lá mandar os materiais. Você está confirmando sua presença no Classroom? As aulas que você perdeu, que você teve dúvida, que você não estava tão atento. Você está indo lá no aulaparaná.pr.org.br assistindo de novo? Lá, inclusive, você pode fazer o download dos slides. As listas de exercícios. Então, cuida, gente. Você tem muita ferramenta. Se é uma aula presencial e você, por algum motivo, ficou desatento, a cabeça passeou durante a aula e você não prestou atenção direito, você tinha uma dificuldade maior para poder rever esse conteúdo. Agora não. Se você ficar desatento, se tiver um barulho aí na sua casa, se você precisar atender uma ligação no seu telefone, você tem como assistir essa aula novamente. Use isso a seu favor. Entendeu? Vamos lá. Primeiro passo. Aqui uma imagem mostrando o interior de uma célula, mostrando aqui uma organela que é um conjunto de membranas, lembram dele? O aparelho de Golgi, complexo de Golgi, produzindo pequenos pacotinhos. Que pacotinhos são esses? Lisossomos. Esse lisossomo vai trabalhar na digestão celular. Nossa célula vai trazer substâncias para dentro, englobando, usando a própria membrana, e esse lisossomo vai digerir. Pensa bem nisso, porque vai te ajudar a responder o quiz. Quantas membranas tem um fagossomo, então, essa partícula que foi fagocitada chama-se fagossomo, de uma célula que englobou uma bactéria. Então, uma célula chegou e englobou uma bactéria. Formou esse fagossomo. Esse fagossomo tem quantas membranas? Responde, eu já venho. Música 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 Pessoal, pensa bem, englobou uma bactéria, a bactéria tem a membrana dela. Quando a célula fez a fagocitose o englobamento, a célula abraçou usando a própria membrana. Então, quantas membranas isso vai ter no final? A da bactéria tem a membrana da célula, a da bactéria e a membrana da célula que transportou para dentro. Por que eu fiz essa pergunta? Por causa disso aqui, gente. A gente tem indícios evolutivos que duas estruturas do interior da célula surgiram dessa maneira. Havia uma célula maior que englobou uma célula menor, mas que foi mais vantajoso a vida juntas do que a célula maior digerir a menor e absorver aqueles nutrientes. Foi mais vantajoso como? Acompanhe aqui nesse desenho. Então, está lá a primeira célula maior e uma bactéria. E essa bactéria era capaz, por exemplo, de processar os nutrientes utilizando gás oxigênio, o que gera um rendimento energético altíssimo. E é o tema da nossa próxima aula. Aí, olha lá, fez esse englobamento, então tem a bactéria e a membrana da célula que abraçou, duas membranas. Se a gente olhar a mitocôndria, tem duas membranas, lembra que eu comentei isso para vocês na aula de mitocôndria? A mitocôndria tem DNA próprio, ela tem ribossomos próprios, ela se reproduz sozinha. Então, pessoal, parece mesmo que esse fato de haver esse englobamento de um outro ser foi a forma como as mitocôndrias surgiram. Só que mais para frente, alguns seres continuaram só tendo mitocôndrias. Outros seres que já tinham mitocôndrias acabaram fazendo novamente esse processo, só que agora englobando uma bactéria capaz de fazer fotossíntese. E aí, algo bem interessante para as pessoas, que geralmente imagina assim, então, animais têm mitocôndria, plantas têm cloroplasto. Mitocôndria e cloroplasto surgiram do mesmo jeito. Exato. Só tem um erro. Animais e plantas têm mitocôndria. A diferença é que as plantas posteriormente surgiram como descendentes de um ser que, além da mitocôndria, repetiu o processo formando cloroplasto com bactérias que faziam fotossíntese. Entendeu a ideia? O desenho está aqui para explicar bem. Tem lá no resuminho das trilhas de aprendizagem também que vocês podem baixar pelo Clésor. Combinado? Dúvidas? Manda mensagem. Não deixe isso passar batido. O nome desse termo, endossimbiose. Simbiose é o nome para essa vida a dois, essa vida dupla. Por exemplo, eu estou levando uma vida a dois agora, você está vendo? Você não está vendo, porque lá dentro do meu intestino, do seu também, tá? É cheio de bactérias. E essas bactérias estão fazendo um serviço para mim, e eu estou fazendo um serviço para elas. E é obrigatória a nossa relação. Sem eu, essas bactérias não sobrevivem, e eu sem elas também não sobrevivo. Essas relações obrigatórias chamamos de mutualismo. É um tipo de simbiose. Duas vidas ao mesmo tempo. Simbio. Vidas ao mesmo tempo. Endo, porque é dentro. Então, simbio é vidas ao mesmo tempo. E do lado de? Dentro. Só para destrinchar a palavra para vocês, esse significado não é algo tão importante para o lado de hoje. Continuando o baile. Exercício para vocês. Já sabe a regra, né? Vou explicar o exercício, você anota, resolve, eu corrijo. A teoria endossimbiótica é a mais aceita para explicar a origem dos cloroplastos. Uma organela relacionada com a fotossíntese. Segundo essa teoria, os cloroplastos têm como ancestrais. Então, quem é o ancestral do cloroplasto? Letra A. Procariontes heterotróficos que foram capturados por um organismo multicelular. Letra B. Eucariontes heterotróficos que foram capturados por outra célula. Letra C. Procariontes autotróficos que foram capturados por um organismo multicelular. D. Procariontes autotróficos que foram capturados por outra célula. ou e eucariontes autotróficos que foram capturados por outra célula. Eu já volto. 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 H2. H2S, 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 H2S Entenderam a ideia dele? E sim, isso é válido, perfeito, muito obrigado, Vanil. A pronúncia melhor é Fanil. Aí por último, dessa historinha nossa, vem Melvin Calvin e Andrew Benson, em 1961. O que eles fizeram? Eles descobriram todo o mecanismo desse hidrogênio ser adicionado ao gás carbônico para formar o açúcar. A redução do gás carbônico. Onde o gás carbônico é transformado num carboidrato. Quando? Quando recebe hidrogênios. Vamos ver isso em etapas. Como? Primeiro esse exercício para vocês. Esse aqui vocês vão precisar anotar a pergunta. É o esqueminha que está aqui representado. Com a melhor qualidade que você puder. Não sou desenhista, professor. Faz o melhor que você pode. Universidade Estadual de Pernambuco. A figura baixa esquematizada representa uma organela citoplasmática. Identifique a que estrutura pertence. Que organela é essa? Eu já vejo. Eu já vejo. Legenda Adriana Zanotto 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 Fácil né gente? Poxa, a aula de hoje é sobre o que? Fotossíntese Fotossíntese precisa de quem? Cloroplasto Vamos detalhar esse cara aí Tá fácil? Já notou? Entendeu? Próximo, não, brincadeira Gente, chega aqui bem pertinho Vamos com calma Primeiro que essa figura eu gostei muito Porém, ela não está em português a legenda Não se incomode com isso Não se incomode com isso Vou legendar para vocês Vamos lá pesado, meninado Primeira parte Duas membranas A membrana externa Lembra que foi um englobamento? A membrana externa é a da célula que englobou Membrana interna A interna é da própria bactéria Combinado? Lá dentro o que que tem? O DNA próprio do cloroplasto Que coordena as funções dele Produz as proteínas que o cloroplasto precisa Tudo isso é sintetizado ali dentro Ah, se produz proteína Tem DNA Mas também tem que ter o que? Qual que é o nome da estrutura produtora de proteína? Ribossomos Então, essas pintinhas vermelhas aqui São ribossomos Aí Vem essa parte verde Que parece várias moedas empilhadas Combinado? Cada moedinha Tilacoide Todas as pilhas Todas as moedas de uma mesma pilha Grana Então Tilacoide Cada moedinha Uma em cima da outra Grana Todos juntos O conjunto de tilacoides Também são dobras de membrana que tem ali dentro E por último Isso aqui não é Oco Está preenchido por um líquido Nesse líquido tem as enzimas próprias para a fotossíntese E esse líquido chama-se Estroma Aqui a gente pode aproveitar a palavra A escrita na língua que está a imagem e na língua portuguesa É a mesma Então, revisando Duas membranas Externa e interna Lá dentro Dobras Estilacoides E os tilacoides estão mergulhados Boiando No Estroma Por que isso? Porque agora quando eu explicar as etapas Eu vou falar Essa etapa ocorre no tilacoide Essa no estroma Atravessou a membrana Você tem que estar atento Atenta Combinado? Aí é para você se divertir PUC de São Paulo A propriedade de captar vida na luz Que as plantas apresentam Se deve à capacidade de utilizar A energia luminosa Para a síntese de alimento A organela 1 Onde ocorre esse processo 2 Contém um pigmento 3 Capaz de captar a energia luminosa Que é posteriormente transformada em energia Química As indicações 1, 2 e 3 Referem-se respectivamente a Então 1 é o que? O 2 é o que? E o 3 é o que? Eu já venho or O 3 é o que? O 3 o que? O 4 é o que? Ou já�� forceira Coastal Legenda Adriana Zanotto 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 Fase clara que depende da luz para acontecer, fase escura que não depende da luz. Porém, a fase escura acontece com substâncias produzidas na fase clara. Então, a fase escura acontece sem a luz, mas só depois que teve luz. Então, se não tiver luz em momento algum, não tem nem a escura, portanto não haverá a escura. A escura só acontece quando não tem luz, quer dizer que ela depende da luz para ocorrer, mas não que ela só ocorre no escuro. O nome delas, não tem luz, nem a luz, não tem a escura, não tem a escura, né? Clorofila A, qual cor que ela mais usa? As cores menores, com comprimento de onda menor, mais próximos do violeta. Clorofila B, aqui um pouco maior os comprimentos de onda, ali do finzinho do violeta passa pelo anis e chega no verde. Os carotenoides, aqueles alaranjados, como a cenoura e aquelas flores que vão ficando alaranjadas no inverno, o que tem de pigmento aqui? Já quase chegando no amarelo que eles aproveitam. Na faixa do verde, quase nenhum aproveitamento, quase nenhum. Volta a aproveitar a energia lá presente no vermelho. Hum, que interessante isso, né? Então, por que as folhas são verdes? Porque elas não aproveitam a luz verde e devolvem ela. E aí nós enxergamos o que elas devolvem. Entenderam? Agora, o outro gráfico mostra o que aqui? Exatamente isso. Juntando todos esses pigmentos ao mesmo tempo e generalizando para a fotossíntese, gente, o que que acontece? Taxa de liberação de gás carbônico. É o quanto está fazendo fotossíntese. Então, nos pigmentos de comprimento menor, aí no verde diminui a fotossíntese e lá no vermelho aumenta de novo. Então, nós sabemos que luz é mais eficiente para o processo. Continuando agora. A fase clara em detalhes. Está vendo aqui, ó? Molécula de clorofila. Núcleo tetrapirrólico. Nossa, que nomezão. Quatro nitrogênios juntos e um magnésio no meio. Quando a luz bate ali, os nitrogênios, eles polarizam a luz em direção ao magnésio, excitam o magnésio, o magnésio começa a vibrar, 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 vibrar e pula um elétron. Esse elétron que pula é o início da fotossíntese. É riscar o palito de fósforo. Então, a planta demanda muito nitrogênio. Por isso que é importante nitrogênio no solo. O pessoal da agricultura usa NPK, usa ureia. São compostos nitrogenados. Era melhor que você plantasse leguminosas, que são plantas que colocam nitrogênio naturalmente. O solo vai ficar muito mais saudável. Então, nitrogênio no solo, para produzir clorofila, planta verdinha, joga lá para o magnésio, o magnésio excita, libera um elétron. Liberou um elétron, pegou na partida. Isso aqui acontece quatro vezes, então esse ciclo passa mais de uma vez. Esse elétron liberado, está aqui na lista, então, água mais luz, faz pular um elétron. Quando esse elétron pula, ele desestabiliza a molécula de água e o hidrogênio se divorcia do oxigênio. Se separam, ó, cada um para o seu lado. O oxigênio, gás oxigênio, vai para a atmosfera. E o hidrogênio? Lembra que o hidrogênio não pode ficar solto? Exato. Lembra os transportadores? NAD e FAD? Vem o NADP e cata esse hidrogênio. Vem cá, hidrogênio. Então, a água mais o NADP, mais o ADP e fosfato. Por que ADP e fosfato? Porque quando o NADP liga com o hidrogênio, desculpem, ele libera energia para o ADP virar ATP. Mas como que ele vira ATP? Ele precisa de mais um fosfato, não precisa? Está aqui, ó. Então, eu já considerei. ADP mais P vira ATP. Da onde vem essa energia? Desse encontro. E já libera oxigênio. Essa é a nossa etapa clara. Um exercíciozinho sobre a etapa clara para vocês. Durante o processo de fotossíntese, a ação da luz sobre a clorofila libera elétrons que são capturados por uma cadeia transportadora. Durante esse processo de transporte, ocorre formação de quantidades elevadas do aceptor NADP mais a partir da captura de elétrons e prótons. Prótons seria o H mais. Meio complicado, né? Presta atenção nos detalhes de cada alternativa. Anota, faz, eu venho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 De maneira bem ágil, pessoal, aqui ó, transferência de elétrons entre as moléculas organizadas. Por que que não é essa daqui? Porque não é o CO2 que é quebrado, é a água. Por que que não é esse aqui? Porque a conversão é o contrário, né? É o ADP que vai virar ATP. Por que não é a letra A? Porque a gente não forma NADP+. O NADP+, ele vira NADPH. Detalhezinhos miúdos, né? Olha lá, fase escura. É só decorar esse processo, tá ótimo, tá? Não, brincadeira, gente. Então, resumidamente, a fase escura é o seguinte, o gás carbônico, o hidrogênio precisam ser unidos. Isso gasta energia. Da onde vem essa energia para unir eles? Do ATP formado na fase clara. Então vem o hidrogênio da fase clara, o ATP, o CO2 é absorvido, tudo isso é combinado gastando essa energia e juntando. Aqui em detalhes, né, aonde o ATP entra, essa enzima rubisco aqui é quem metaboliza o processo. Ela é produzida em grandíssimas quantidades na planta, tá bom? E esse ciclo aqui vai fazendo transformações da molécula, dos gliceratos, fósforos gliceratos e assim vai. E esse processo todo que foi clareado pelo Calvin e pelo Benson recebe o nome de ciclo de Calvin ou mais modernamente, ciclo de Calvin-Benson. Resumindo essa história para vocês, o que é que nós temos? Aqui, primeira etapa, quebra da água. Quebra a água, libera a 2, o H sendo transportado, produz ATP. Ciclo de Calvin, gás carbônico, vem lá o NADPH e o ATP, junta todo mundo. Açúcar, o NADP é liberado para voltar, o NADP fica indo e voltando o tempo todo. Então, o ADP vem do ATP e produz umas moléculazinhas de água também. Fechado? Por último, a equação geral. Resumindo, água mais gás carbônico, produzindo açúcar, mais umas moléculas de água e gás oxigênio. Fechou? Gente, o que é importante de hoje? Etapas da fotossíntese. Fase clara, fase escura. Estrutura do cloroplasto. Fase clara nos tilacoides. Fase escura no estroma. Reagente e produto. Água e gás carbônico, formando açúcar e gás oxigênio. Agora dicas para a sua vida, né? Relembrando, use água com sabedoria. Tome água, se alimente bem, faça atividades em casa, leia, escreva, desenhe, cozinhe, limpe, converse com quem está ao seu lado. Mantenha a sua rotina para que nós possamos ficar bem. Até a próxima. Muito obrigado. Tome água, se alimente bem, faça atividades em casa.